No canto das No canto das pessoas Memórias do velho computador Nas asas do tempo Vertigem do momento Vou de coração Meu amor O mistério e o sorriso vão revelar As histórias que um belo dia Contará o nosso momento Nesse apartamento Vou de coração Meu amor Vou de coração No canto das pessoas Eu só No apartamento Escrevendo Memórias Num velho computador Nas ondas do tempo Vertigem do momento Vou de coração Vou de coração Meu amor Vou de coração Meu amor E em amor De coração Meu amor 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 Meu amor